Bem, Jé, boa tarde a todos e a todos. Eu já estive com umas pessoas aqui, com a doutora Ana, numa rádio, a doutora Juliana, delegada de várias caminhadas, a doutora Andréa Edson, lembrando a boa causa. Eu sou de uma instituição de direitos humanos da Baixada Fluminense e a gente estava acostumado a tratar com o pior da violência, então, essa semana a gente está fazendo a 13ª caminhada da chacina da Baixada, maior de estado. Esse tema era uma novidade para mim, até que a minha companheira, a Fernanda, que está ali, veio me explicar, através da morte inventada, através das leituras dela, que o Richard Gardner tinha criado um conceito chamado Síndrome da Aliação Parental, que seria as consequências disso, e que o Régio de Oliveira, enquanto deputado, desembargador de São Paulo, escreveu uma lei que identificava essa prática, a prática da aliação parental, que pode levar à Síndrome da Aliação Parental. E eu achei que não conhecia esse tema. E aí a gente, como é de movimento de direitos humanos, nos esbarrou em 2013, em 12 para 13, num antagonismo debate de gênero. A primeira vez que a gente falou sobre isso publicamente foi dentro do Centro Integral de Opoio à Mulher da Baixada, em que estava a doutora Tereza Pesa, a doutora Camardela. E eu... Ah, você também estava bacana. Aí eu falei assim, olha, a gente precisa desconstruir isso, porque o tema não é uma questão de gênero. O tema é a questão de garantir o direito da criança. Só que a gente encontrava um bando de pai maluco. A primeira vez que eu reuni com uma turma dessa, que foi fruto de não haver normas nas décadas anteriores, nos anos anteriores, todos eles completamente sequelados. Eu sou um sequelado também, tá, gente? Eu sou um sequelado, eu sou mais uma rolada na Lei Mariana da Penha. Eu sou a regra, eu culpo todas as... Eu só não tive a denúncia de abuso sexual, porque eu comecei a filmar e minha mãe avisou que eu estava filmando, então eu não respondi a isso. Meu filho hoje tem sete anos de idade, eu estou aos três anos de idade, eu me empenhei em estabelecer a relação harmoniosa com ele. Apesar de 2016, por exemplo, fiquei onze meses afastado por uma imposição dela. A minha mãe foi atropelada e morreu sem ver meu filho, apesar de pedir para ver isso. E depois, no final do ano, era isso que eu tinha abandonado meu filho. E, graças a Deus, a relação com ele é maravilhosa. Eu estou, já, novamente, há um mês sem vê-lo. E eu ajudei, doutora, desculpa, tia Ju também, nós tínhamos junto uma malé de debate, uma malé de educação, né, sobre o tema. A gente, é... Nas acusações, eu, quando eu fui numa delegacia, eu estou acostumado a tratar, por todo respeito aos colegas das polícias aqui, com um policial bandido, da pior espécie. Então, responder para uma acusação de ameaça, para mim, está tranquilo. Na mais uma cidade, seria tranquilo e tal. Eu fui tratar de uma maneira horrorosa. Não pelo tratamento da desconfiança, pelo nítido esquema que havia de merenda naquela delegacia. E eu cheguei em casa, muito chateado, quando eu falava palavrão, e falei com o deputado André Siciliano, vale, calma, rapaz, que jeito dele, que é o presidente da casa. E aí eu peguei uma lei de São Paulo, que falava uma campanha permanente, e a gente mudou a lei, eu mandei para o André, o André juntou uma equipe e adaptou essa lei, e foi a lei aprovada no passado, que é uma lei que é educativa. Assim como foi necessária, ainda é necessária uma série de leis educativas em relação à Lei Maria da Penha, porque ela não é cumprida, e não há entendimento aí na sociedade, concluindo, concluindo. Essa lei que nós aprovamos na Assembleia Legislativa no ano passado, ela tem esse princípio, que os agentes públicos, como aquelas petróleo de polícia que me atendeu de uma maneira horrorosa, ela não possa dizer que eu desconheço isso. Não é na delegacia que resolve a violência parental, assim como o conceito dela da cidade falou, que não é no conceito dela que se resolve. E, deputada Jânia, eu acho que nós temos que fazer, sim, uma audiência sobre pedofilia, porque a gente tem que juntar elementos porque nessa mesma cidade, o acerto com os vereadores ainda é feito em festinha em sítio com as novinhas dos bairros pobres. Muitas dessas novinhas são menores de idade. Então, a pedofilia está dentro de uma instância de poder. Então, assim, eu acho que a gente tem que desmontar aqui. Só para finalizar, a regra básica, não foi o que eu falei, foi o doutor Paulista, esse nome dele, em que a regra é todo pai é pedófila, agressor e toda mãe é interesseira e promíscua. Acabou essa história em ver qual é o melhor interesse da criança. E combater, sim, o mecanismo para pedofilia. A gente na Colcausa quer muito isso na Baixada Fluminense. E detalhe, o judiciário tratava isso de uma maneira horrorosa. Barrigava. Nós tínhamos que brigar com alguns juízes e promotores para que eles tivessem a multipliação. O conceito de uma pior ainda. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que desconstruir. Eu acho que tem que ter, sim, aqui uma audiência sobre pedofilia. A gente pode contribuir nisso. E focar no melhor interesse da criança. Não tem lado nessa história. E só para concluir, tá? Eu, meu filho, graças a Deus, está salvo disso. Mas tem vários, salvo, porque a gente estabeleceu essa relação. Agora, tem muitos pais aí, muitos pais que a sequela vai para o resto da vida. O dano para a criança, agora adolescente, é irreversível. Então, a gente tem que focar na história da preservação, da integridade dessas crianças e adolescentes. Passar a palavra para a senhora.